Esta é a segunda vez somente neste ano que a unidade onde funciona o projeto de período integral da escola Dorotóvio do Nascimento sofre a ação de ladrões. Na madrugada de terça-feira a unidade foi invadida por desconhecidos que arrombaram portas, furtaram objetos, consumiram alimentos e praticaram vandalismo. Aqui onde funciona a sala da diretoria a porta também foi arrombada. É possível ver as marcas de pés e de mãos das pessoas que aqui estiveram. Desta sala foram furtados aparelho de DVD, um monitor de computador e ainda uma caixa de som. Toda a sala também foi bagunçada. Esta sala de aula também foi invadida e tudo que estava dentro dos armários foi jogado para fora. Os bandidos prepararam parte da carne que estava na geladeira, fizeram lanches e café e consumiram no local. O restante da comida foi amarrado dentro de uma toalha de mesa para ser levado embora. Segundo a diretora da escola, os indivíduos ainda urinaram e evacuaram no chão da cozinha e misturaram materiais do laboratório em uma bandeja para serem colocados em pinos de Eppendorf. Na terça-feira as aulas ficaram suspensas. As funcionárias que já haviam entrado às seis e meia chegaram apavoradas, falando que a escola tinha sido assaltada. Quando nós viemos aqui, verificamos o caos que estava a escola. Todo o material que seria usado para a alimentação das crianças hoje foi todo danificado. A carne estragada, o pão que seria servido na merenda, no café da manhã, também foi estragado. Nós tivemos que jogar fora. Eles arrombaram a sala da diretoria, esparramaram os materiais, roubaram o computador, DVD e outras coisas, caixa de som e outras coisas mais. E sem contar a desordem. No começo do ano, nós reformamos a escola, trocamos portas, janelas, mandei fazer grades para a escola e a gente vê que não resolve. Quer dizer, todo o investimento que nós fizemos, aí eles estão entrando em outras portas, arrombando outras portas, estragando, quebrando vidro e causando um prejuízo muito grande para o município. Sem contar que os pais hoje tiveram que buscar as crianças.